E salve, salve galerinha do Unboxing Geral, bora fazer um unboxing rapidinho aqui Cara, chegou, chegou uma coisa que eu sempre quis Eu falei pra vocês que eu compraria um dia Eu falei que ia comprar e comprei, cara, finalmente Realizar meu sonho Quem sabe aí, sabe que eu gosto, ó Bluetooth, vamos ver se o pessoal já vai adivinhar o que é Olha o tamanho da criança, já dá pra perceber o que é Ah, garoto, cara, eu gosto muito, cara Quem já acompanha no canal, viu que eu já fiz um unboxing de algumas caixinhas de som Eu tenho tara por caixa de som, tenho várias caixinhas de som E cara, comprei uma Xtreme 2, cara Eu tenho aí a JBL Go, eu tenho a JBL Flip 3 Mas eu sempre quis ter uma Xtreme, cara E agora chegou a minha vez de ter uma Xtreme Então, cara, deve estar cheio de unboxing aí também Todo mundo conhece É uma caixinha da JBL, né, by Harman E cara, o som da JBL pra mim é fantástico, cara Eu acho um negócio que vale muito a pena A minha JBL Flip 3, ela é minha companheira inseparável de viagem Praia, alguma festinha mais tranquila, com menos pessoas, sempre levo ela também Mas, cara, eu sempre quis ter uma de um pote um pouquinho maior Então, consegui puxar aí a JBL Xtreme 2 Já tem a JBL Boom Box, né, que eu acho que é Que ela é um pouquinho grande também Mas é o maior que essa daqui Mas eu acho que um pouco, já foge um pouco da questão da portabilidade Vamos dar uma olhada na caixinha então, né Cara, coisas legais da JBL Xtreme 2 Se eu não me engano, ela é totalmente a prova d'água E não resistente É IPX7, né É a prova d'água mesmo Outras, os anteriores, até será que minha, ela é resistente É respingos Essa aqui é a prova Então tem gente que joga até dentro da piscina Eu não vou fazer isso, é óbvio E o diferencial dela, cara A bateria interna, poxa Eles falam que dá 15 horas de reprodução, cara Meu, meu amigo Se não der 15 horas e der 10 horas Já tá ótimo Já tá ótimo, cara Porque é uma qualidade de som É um negócio absurdo Vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro Pra variar, né E já tá muito bem guardada aqui Cara, ela é bem pesadinha, viu Ela tem um peso considerável aí É, colocar de lado um pouquinho, rapidão aqui Pra gente ganhar um pouco de espaço Cara, vamos lá, vamos lá Vamos fazer comparação de tamanho Olha a diferença A diferença de uma pra outra É claro que vai ser mais forte Né, é, mais potência E cara, olha que bonito, cara O design da Tchul, cara Ficou muito legal Ó, ela tem aqui uns pezinhos, né Parece ser um silicone isso daqui Tem um pezinho Legal, cara Bonita, hein Bonita Eu gosto muito da camuflada Eu quase comprei a camuflada Mas eu não achei É, no site que eu tava comprando É, a camuflada Eu acabei pegando essa daqui também Que é um verde mais Mais acinzentado Digamos assim, né Eu acho que na câmera Eu tô até vendo Tá parecendo que ela é Meio cinza Mas é um verde acinzentado Cara, gostei, gostei Gostei, gostei Discreta Tem os dois Dois ganchos aqui Dois Dois alças aqui, né Que você coloca Um Um Vai tá ali dentro Depois pra gente Vai ter uma alça Que você coloca, né Pra você colocar No ombro Pra transportar É Botõezinhos de bluetooth De sincronização Ligar, né Aumentar volume Baixar volume E dar o play Pausa Passar Cara, olha que bonito Esse detalhe aqui Né Essa parte tá De trás aqui Extreme 2 Aqui com certeza Vai tá As Isso Ó Pra você carregar Então tem uma Olha que legal, cara Tem Tem uma saída de fone de ouvido Tem a parte de carregamento Tem uma 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 USB também Né E uma micro USB também Interessante Interessante Muito legal Muito legal E bem Bem legal Essa tampinha aqui Bem legal Essa tampinha Cara, pesadinha 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 Vamos ver o que mais Que tem dentro da caixa Pra gente se divertir É Uma Uma parte aqui Que provavelmente Vai ter os carros De carregamento Vamos dar uma olhada Ah Essa aqui é a alça Que a gente tava falando Opa Deu uma esbarrada aqui Olha que legal A alça Que a gente tava falando Tá Da JBL Bonita Bem Bem interessante E eu lembro Que o cara falou Que tem um negócio Aqui Olha que legal Cara Esse detalhe aqui Bicho JBL Tá vendo Em relevo Muito legal Cara Muito legal É uma alça Interessante Ah Isso aqui é uma coisa Legal Pra galera De plantão Isso aqui é um Abridor Tá Um abridor De garrafa Então você pode Quem tá gostando Quem gosta de tomar uma cervejinha É Dá pra Você consegue Abrir a garrafa Vou colocar aqui Depois eu coloco Esse negócio aqui Vamos ver o que mais Que deve ter aqui Na caixinha Deixa eu puxar pra cá Pra facilitar um pouco A minha vida Tem Tem uma outra Nossa Isso Com isso vai Caixa Caixa legal Também Dirt listen Bem legal Deixa eu colocar aqui De lado rapidão Pra gente continuar vendo O que mais que tem Dentro dessa caixa Bicho Quase que eu não consigo pegar Com uma mão aqui Tá assim Mas Pesadinho Vamos ver o que mais Que tem aqui pra gente Tá abrindo o lado errado Cara Assim de cá Ah O cabo Carregador Vamos ver Que vai direto Na Interessante Cara Ah Não Amigão Não vai direto Na tomada Não Vai ter uma fonte Aqui Vai ter uma fonte Aqui Deixa eu ver o que mais Que tem aqui Pra gente O manualzinho Dela Né Manualzinho De informações E o que mais Que tem aqui Essa é outra Parte da fonte É Outra parte da fonte Olha que legal Bonito Cara Bem legalzinho Na JBL Ou seja Dá pra carregar É Bem Então vai Vai na tomada E vai Aqui Nessa fonte Vai pra carregar A caixa Certo Quinze horas De autonomia Meu amigo Então dá pra poder Fazer um som Durante um bom tempo Né E eu acho legal Porque eu tenho Vocês lembram Que eu falei pra vocês Eu tenho também Uma grandinha Da Sony É a GTK XB5 Né E ela é Dependendo da Da festa Né Ela pode Eu acho que você pode Deixar o volume mais baixo Mas às vezes Ela é muito Pra uma festa E ela tem 200 watts De potência A JBL Flip 3 Tem 20 Se eu não me engano 16 eu acho 16 2 de 8 E essa daqui Tem 40 watts De potência Se eu não me engano Tá Tem mais O que mais Que tem Aqui pra nós Só isso Acho que só isso Não tem nem carro USB Nem nada E não vai dar Pra botar som Porque com certeza Tá sem bateria Mas eu vou botar Pra carregar Ó Não Ela ligou sim Cara Ela ligou sim Só que eu tô com Outro sem celular No celular que eu tô gravando Eu não tô com outro celular Pra botar um som aqui Pra gente testar Mas cara Não tem conversa Ah Interessante Ela tem um LED Aqui embaixo Tá vendo Ó Vamos ver Tem umas luzinhas aqui Acho que não vai Dá pra pegar né Elas tão acesas Não dá pra perceber Elas tão acesas Então tá mostrando A quantidade de bateria Ou seja Tá cheia de bateria Já vou dar pra sair Escutando uma música Depois aqui Beleza Cara Gostei Gostei Eu tava querendo Faz muito tempo Uma caixinha dessa Dá pra você ver A diferença No tamanho da bicha Né Com Com a outra Flip 3 Do lado Beleza galera Agora é só curtir Vou Vou subir o vídeo Aí pra vocês Mas já vou escutar Um sonzeiro aqui Nessa minha caixinha nova Valeu Aquele abraço aí galera Até mais Tchau 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 Tchau